Espera aí, vocês vão ficar muito chocados, de fato não tem, bom, a última coisa que eu vou falar para vocês, porque gente, se continuam falando, lá em Cuba, não tem, gente, isso aí lá em Cuba não existe, tenho, sabe, uma grande admiração, sabe, corre, sabe, agora não lembro o nome, a esteira, tem esteiras e essas coisas, é quem tem dinheiro. Gente, essas academias que tem aquela cesteira, eu vou aqui no Brasil. Olá, boa tarde meus amores, tudo bem com vocês? Se é a primeira vez que você está aqui no canal, me apresento, meu nome é Lissandra, sou cubana, e no vídeo de hoje eu estou aqui para te contar de coisas que eu vi pela primeira vez aqui no Brasil, bom, não podia faltar que eu fiquei chocada, Eu não posso falar outra coisa, eu sempre fico chocada com as coisas que eu vejo aqui no Brasil, sendo cubana, é a verdade. Também, comparação, sabe, que eu faço de coisas que eu vi aqui no Brasil com meu país Cuba. Então, meu amor, fica aí até o final do vídeo, não se esqueça sempre de se inscrever no canal, compartilha muito também e deixa sempre seu like. As suas coisinhas, a sua comidinha, a sua pipoca, seu refri e fica aí na frente do telefone do compil, compil, do compil, gente, do computador, computador e o barulho, até o final do vídeo. Vamos começar. A primeira coisa que é uma diferença, sabe, muito grande, gente, daqui no Brasil, como é o país Cuba, é a internet. Sim, gente, a internet. Lá em Cuba, o que acontece, né, o que acontece? Que lá em Cuba, a internet é muito difícil, sabe, e muito complicada. Sério, gente, a internet chegou lá em Cuba faz uns 15 anos, eu acho, uns 15 anos, mais ou menos. A internet é uma coisa que sempre existiu no mundo todo, só que lá em Cuba não existia, gente. E além disso, gente, é uma coisa que é muito ruim, e eu falo que é muito ruim por causa de que ela é muito, você fala aqui em português, é muito lento. O internet lá em Cuba não é igual aqui no Brasil, que é muito rápido, né, olha, o internet aqui no Brasil é assim, é muito rápido, gente, sério. Lá em Cuba demora muito para carregar uma mensagem, olha, gente, sério, é muito, muito ruim. Tem uma coisa que eu lembro era que quando eu morava em Cuba, eu ia lá no parque para ter internet, sabe, de Wi-Fi, né, porque não era pelo dado móvel. Agora tem pelo dado móvel, mas se eu estou falando quatro anos atrás, não tinha essa coisa de pelo dado móvel. Não, gente, isso aí não existia, então eu ia lá no parque, né, a pegar Wi-Fi, e aí tinha uma pessoa que ela compartilhava a internet para, sei lá, 15 pessoas, né, então ela cobrava um dólar por cada pessoa, né, e aí você tinha uma hora de conexão Wi-Fi, né, ou seja, com internet. Eu lembro que eu demorava 20, 30 minutos carregando o Messenger, sabe, o Messenger, ou, não, naquele tempo eu não usava o WhatsApp, não, naquele tempo eu não usava esse aplicativo, mas eu usava o Facebook e usava o Messenger, sabe, o Messenger, acho que se fala assim. Vocês entendem o que eu falo? Então, gente, eu lembro que eu demorava 20 minutos, 30 minutos, e era só uma hora, e você pagava um dólar, mas demorava 20, 30 minutos carregando a mensagem. Gente, sério, era uma loucura. Mas eu vou falar uma coisa, agora melhorou, agora as pessoas têm o dato móvel, né, que, ou seja, não tem a necessidade, sabe, de ficar num parque aí, 3, 4 horas no parque, né, então como tem esse dato móvel, sabe, já você pode ter internet lá na rua, mas é muito difícil também. Espera aí, não acho que é fácil, não, por causa de que, gente, é muito caro, e além disso, continua lento também, não é coisa que, ah, tá bom, tá, tem o dato móvel, é muito rápido, sei lá. O dato móvel é uma coisa que, pra mim, acaba muito rápido, na minha experiência, né, imagina lá em Cuba, que além de ser muito caro, acaba rápido. Espera aí, e não vai assistir no YouTube, se você vai assistir no YouTube com o dato móvel, gente, já era. Na verdade, eu tenho, sabe, uma grande admiração, sabe, pelos YouTubers cubanos, gente. Sério, é uma coisa que, olha, é uma coisa de outro planeta. Gente, o internet lá em Cuba é muito caro, imagina, pra entrar no YouTube, publicar um vídeo no YouTube, gente, é uma coisa que é pra, sério, gente. Eu tenho que ter muita vontade, sabe, de ser YouTuber, porque é muito, seria um muito sacrifício. Outra coisa, meu amor, é um transporte, de aqui no Brasil, eu faço uma comparação, sabe, com lá no meu país, Cuba, gente. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Quando eu cheguei aqui no Brasil, as primeiras vezes que eu dormi no meu quarto, eu acordava de madrugada, de madrugada, com pesadelo. E todo o pesadelo que eu acordava, gente, sério, era com o transporte de lá em Cuba. Eu vou dar uma foto aqui pra vocês verem como é que é o transporte lá em Cuba. Mas, sério, gente, é muito difícil. Bom, a vida do cubano é bem difícil. E eu falo no sentido geral. Mas o transporte, gente, é uma coisa que você precisa o tempo todo. Tu vai trabalhar? Tu precisa ter transporte. Tu vai estudar? Tu precisa ter transporte. Tu vai a uma casa de uma família? Tu precisa ter um transporte, né? Gente, lá em Cuba não é fácil pra tu ter uma bike. Aqui no Brasil, você compra uma bike, pode ser até de uso, né, até usado. Eu não recomendo, na verdade. Mas você pode comprar. Você sabe que aqui pode comprar uma bike de uso. Olha, lá em Cuba, mesmo assim, uma bike de uso é muito cara, gente. E além disso, elas vão vender pra você em dólares. Elas não vão vender pra você moeda cubana, né? Lá em Cuba, você consegue uma bike. Por exemplo, lá tem uma página, sabe? Com o nome dela, vou deixar aqui pra vocês verem. Eu falo essas coisas pra você conhecer mais de Cuba, sabe? E o nome dela é Rebolico. Rebolico. Aí você consegue tudo. Literalmente, você consegue tudo. Se você tá precisando de medicina, ou seja, remédio. Se você tá precisando de uma bike, que é o que estamos falando agora, né? Se você tá precisando de comprar qualquer coisa, gente. Qualquer coisa. Uma cama, um sofá, um computador, um telefone. Qualquer coisa que você tá precisando, você vai lá em Rebolico, que é um aplicativo. E aí eles vendem tudo pra você. Sério, gente. Tudo. Aqui no Brasil, você quer comprar uma bike, você vai lá na loja. Vai lá no show. Vai lá em todo lugar, vendem uma bike pra você. Não é barata. Eu não falo que é barata. Mas você trabalha, faz as coisas certinho, sabe? Pode até parcelar ela. Porque existe aqui no Brasil. A parcela das coisas. E pra mim, isso é uma maravilha. E é como eu sempre falo pra vocês. Eu fiquei chocada com esse negócio de parcelar as coisas. Gente, lá em Cuba, isso aí não existe. E isso aí é uma maravilha. Tem lojas lá em Cuba, que eles podem vender até uma bike pra você. Mas, gente, como que tu vai comprar uma bike em dólares se você ganha em pesos cubanos? Não tem como, gente. E além disso, o salário do cubano não dá nem pra comprar um dia um prato de comida. Não dá nem pra comprar uma garrafa de óleo. Então, tu acha, como que tu vai comprar uma bike? Tu tem que juntar o dinheiro de 3, 4, 5 anos de seu salário, né? Pra comprar uma bike. E aí, como você come? No caso que você paga aluguel também. Porque lá em Cuba também tem pessoas que pagam aluguel. Só que a maioria das pessoas que pagam aluguel lá em Cuba, são pessoas que têm família num outro país. Que eles mandam os dólares ou os euros. E aí, eles pagam o aluguel lá em Cuba. Mas, uma pessoa que trabalha normalmente, não tem como pagar um aluguel lá em Cuba. Além disso, um aluguel lá em Cuba é, sei lá, 300 dólares no mês. 600 dólares no mês. 400 dólares no mês. Como que o Cuba não vai pagar um aluguel lá em Cuba? Não, gente. Lá em Cuba, a maioria das pessoas está acostumada a morar todo mundo junto. Como eu já falei num vídeo pra vocês. Avô, primo, a tia, o pai, a mãe, todo mundo junto. Porque não tem o desenvolvimento, sabe? Econômico que existe aqui no Brasil. Que você trabalha e você pode pagar seu aluguel. E eu não estou falando que o dinheiro vai sobrar. Eu não estou falando isso. Eu não estou falando que é fácil. Porque não é fácil. Tem que trabalhar pra caramba. Mas, você pode alugar uma kitiné, um quarto. Mesmo assim, você morando em um quarto ou em uma kitiné. Sei lá, o que você pode pagar, né? Por exemplo. Você tem sua paz, gente. Sua paz, que é muito importante. E é uma coisa que é o principal no ser humano. Né? Tem essas três coisas. Tem Deus. Tem a saúde. Tem a paz. Tem a liberdade. Tem essas quatro coisas, né? São muito importantes na vida da gente, né? Seria, gente. Uma coisa que eu fico muito chocada é a oportunidade que dá no Brasil. E quando eu falo oportunidade, eu falo em sentido geral. Mas eu vou falar uma coisa pra vocês. Até ontem, eu fui lá na academia. E eu, quando eu tava voltando pra minha casa, eu lembrei pra meu marido. Olha, em casa não tem salada pra comer hoje. Olha, acabou. E a gente nem percebeu que a geladeira não tinha nada. Né? Gente, eu fui lá nove horas da noite no mercado e eu comprei minha salada. Gente, isso aí lá em Cuba não existe. Essa é outra coisa que me chocou muito aqui no Brasil. Essa academia, gente, é uma coisa de outro planeta. Gente, tem tudo aqui na academia. Olha. Eu fiquei muito chocada. Porque pra, vou falar uma coisa, pra fazer exercício só é ter a vontade. Você faz um, qualquer coisa na sua casa, você pode fazer exercício. Até você pegar uma garrafa com água grande, né? E você pode até fazer exercício na sua casa. Mas, gente, isso é uma coisa que eu fiquei chocada. Porque eu sempre comparo com lá no meu país, Cuba. Gente, que eu venho de um país, sério, onde tem muito traço. O que eu vou falar pra vocês? Eu falo a verdade. Eu não posso sentar aqui e falar mentira. Não, gente. Eu fui uma, duas vezes lá na academia em Cuba. Olha, e não tinha muita coisa. Eu vou deixar uma foto por aqui. Como que era mais ou menos a academia que eu ia lá em Cuba. Mas aqui tem tudo. Tem aquele negócio que você corre. Sabe? Agora eu não lembro o nome. A esteira. Gente. Para mim, isso era um sonho. Para mim, gente. Subir um negócio desse na esteira. Correr. Isso, para mim, é só um sonho, gente. Para meu marido também. O que que acontece? Que para nós, isso aí era uma coisa de pessoas ricas. Com muito dinheiro. Eu nem sa... Gente, eu passei uma vergonha. Eu teria que gravar esse momento aí para vocês verem como que fosse... Não, meu marido é outra vergonha que ele passou aí. Ele ia devagar assim na esteira. Passando muita vergonha. Porque para nós, isso aí era uma coisa de outro planeta. Lá em Cuba, quem tem uma esteira. Ou quem vai a uma academia que tem esteiras e essas coisas. E quem tem dinheiro. Gente, essas academias que tem aquela esteira. Eu vou aqui no Brasil. Que qualquer pessoa que trabalha, ganha seu salário e vai lá. Nessa academia, normalmente, né? E faz os exercícios. Lá em Cuba. Tem. Tem aquelas academias que tem aquelas esteiras. Toda lindinha, toda limpinha. Mas é para quem tem dinheiro. Não existe para todo mundo. Porque a primeira coisa é que você vai pagar muito caro pela academia. É a primeira coisa. Então, não tem como. E a maioria, eu vou falar uma coisa. E a maioria fica embaixo de os hotéis, sabe? E quem vai nos hotéis é os estrangeiros. Então, isso aí para o cubano. Não é uma coisa normal, gente. Você vai ficar falando assim, chocado. Pensando como é isso que é uma esteira. Não é uma coisa normal para uma pessoa. Não é, gente. Não é uma coisa normal para um cubano. Para mim, isso era uma coisa, como eu já falei para vocês, de outro planeta. Vocês entenderem o meu idioma? Minha língua, quando eu falo que é de outro planeta. É uma coisa que é muito boa. Uma coisa que é quase inacreditável. E uma coisa que é muito estranha. Mais ou menos. É isso. A facilidade que existe aqui no Brasil. De você sair da academia e ir lá no mercado comprar uma fruta, uma vegetal e qualquer coisa. Para você comer, sabe? Num momento. Olha, isso aí é uma coisa de outro planeta. Para o cubano. Gente, sério. Não tem isso lá em Cuba. Não tem. Não sei nem como que eu vou aplicar para vocês. Porque eu falei tantas vezes que o cubano não tem acesso, sabe? Todo cubano, todo mundo não tem acesso a essas lojas em dólares. E além disso, nove horas da noite, você... Lá em Cuba não tem nada aberto nessa hora. Para você comprar uma salada, uma fruta, uma coisa. Nove horas da noite, não tem. Lá em Cuba, um lugar que você pode ir lá e comprar uma fruta, um vegetal. Não tem. E eu fiquei muito chocada com isso aqui no Brasil. Gente, é literalmente. Eu sento aqui na cadeira e eu começo a relatar coisas para vocês. E é uma coisa que eu fico muito relaxada, muito feliz. Bom, a última coisa que eu vou falar para vocês. Porque, gente, se continuam falando, 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 o vídeo fica muito longo. Então, não é muito bom o vídeo ficar tão longo, sabe? Lá em Cuba, espera aí, vocês vão ficar muito chocados. Quando eu cheguei aqui no Brasil, que eu falei para a minha melhor amiga. Olha, já saí de Cuba. Ou seja, estou fora de Cuba. Você sabe a primeira coisa que ela me falou? Vai lá conhecer o McDonald's. Você fala aqui o McDonald's. Uma coisa assim, né? Mas eu acho que eu vou falar errado. Porque eu não sei muito bem como que vocês falam. Mas fala o McDonald's. Você sabe o que eu estou falando, né? Vocês entendem. Gente, aí eu fui lá conhecer o McDonald's. Porque lá em Cuba... Não tem. Lá em Cuba não tem McDonald's. Não tem Sogüe. Olha, muito bom o Sogüe. Não tem Burger King. Aqui no Brasil tem os bovis. Olha, aquele micheque, gente. Que coisa de outro planeta. Um micheque. Meu Deus. Se eu não falo de comida, eu não sou Lissandra. Sério, aquele micheque de Nutella. Olha, o de paçoca também é bom. Só que eu não gosto muito da paçoca. Mas aquele que tem Nutella. Que coisa, gente. De fato, não tem... Esse tipo de... Coisa para as pessoas comerem. Aqui no Brasil tem o McDonald's, tem o Sogüe, tem o Bovis, tem o Burger King. Tem muita coisa. Tem muita coisa. Existem lugares de comida rápida. Lá em Cuba. Existem pizzerias também. Quando eu vi isso aí pela primeira vez. Sério. Fiquei muito chocada. Eu só tinha assistido um McDonald's. McDonald's. Como se fala aqui. Um software. Outra coisa que queira. Burger King. Eu só tinha assistido elas pelas novelas. A mesma coisa que aconteceu com o morango. Que eu só tinha assistido essa fruta pelas novelas. Cuba. Me há Cuba. Definitivamente. Cuba é uma ilha de outro planeta. Então, meus amores. Até que o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado muito, muito, muito. Se for assim, não se esqueça sempre de deixar seu like. Compartilhe muito o vídeo. E se inscreva no canal. Que é muito importante, gente. Pelo amor de Deus. Compartilhe o vídeo. Um beijo grande. Deus abençoe todos vocês. E até mais.